Música Não tem hora nem dia que ela não pensa, ela só pensa Envia o céu, fica-se a mão pra mim Com ela já não tem o dinheiro, não tem o dinheiro pra gastar Não tem tempo de sair por aí, pelo menos sairia no caminho Viver de estado não é bom, gosto daqui, eu não vou mais Decepcionado com o seu prazer, vai embora, eu não vou mais Eu tô tão vivo